Tem muitas mulheres que estão aqui, deixa eu falar algo para você, naquele lugar que você foi mais ferida, naquele lugar, naquela área da sua vida que você foi mais roubada, que você foi mais desafiada, machucada, arrancaram coisas de você, vai ser a área que Deus vai te dar mais autoridade para fluir e para curar outras vidas. Deus ama pegar os nossos lugares estéreis, que não dão frutos, aqueles lugares que a gente falou, não vai dar mais, Deus fala, mas eu faço bem aqui, nascer aquilo que eu quero. Ele disse, olha, eu vou fazer do deserto um jardim secreto, ele não falou assim, eu vou fazer da floresta amazônica, eu vou fazer daquele jardim maravilhoso, algo meu, não, ele falou, eu vou fazer da terra seca, da terra deserta, que não tem esperança, que não tem água, é bem lá que eu vou plantar a minha vontade, aquilo que eu quero. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Para de se desculpar dos lugares que você tem, que estão vazios, para de dizer, Deus desculpa, Ele vai dizer, não precisa pedir desculpa pela tua esterilidade, não peça desculpa por quantas vezes você caiu, filha, porque é nesses lugares que eu faço florescer a minha vontade. Quando você está fraca, eu escolho te chamar de forte. Ele é um Deus, que não é um Deus dos deuses que estão por aí, Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. E além de Deus, Ele é o teu Pai, o Pai que ama você. E essa unção está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu olho para vocês aqui, sabe o que vem no meu coração tão forte? Deus falando assim, elas são minhas filhas, apaixonadas por mim, correram para fazer uma inscrição. Tantas outras apaixonadas estão online. Sabe, é uma reunião dos famintos, é uma reunião dos apaixonados, é uma reunião daquelas que não querem mais o raso. O raso não me representa mais, eu quero águas mais profundas da presença de Deus. Eu preciso do Senhor. E Ele olha isso e Ele vem, porque a fome e a sede de Deus é como se fosse um ímã para o coração dEle. E eu quero derramar essa convicção no teu coração nessa noite, nessa certeza do que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Amém?